Agora ficou mais fácil receber a Tarifa Social de Energia. Veja se você tem direito a esse benefício. A Tarifa Social é uma política pública que concede descontos na conta de luz para as famílias de baixa renda. Se a sua família está no Cadastro Único do Governo Federal ou possui alguém com benefício de prestação continuada, é bem possível que você tenha direito a essa tarifa reduzida. Funciona assim. O consumidor recebe um abatimento mensal na conta de luz que varia de acordo com a tabela de consumo. As famílias indígenas ou quilombolas têm 100% de desconto nos primeiros 50 kWh consumidos no mês. Depois, o desconto fica igual ao das outras famílias. Tem direito ao desconto as famílias inscritas no Cadastro Único com Renda Mensal Menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. Ou famílias com portador de doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento, nesse caso com renda mensal de até 3 salários mínimos. Também tem direito às famílias com integrante que receba o benefício de prestação continuada. Cada família tem direito a receber o benefício em apenas uma residência. Você tem direito ao benefício da tarifa social? A partir de 2022, ela passa a ser aplicada automaticamente pelas distribuidoras de energia. Basta que sejam cumpridos os critérios para recebimento do benefício. Veja se seu endereço está atualizado no cadastro do programa social. No caso de cadastramento na tarifa social associado a portador de doença de eficiência, com o uso de aparelhos elétricos, é necessário apresentar à distribuidora o relatório e o atestado subscrito por profissional médico que certifique a situação clínica e de saúde do morador. Atenção! Para manter seu benefício, atualize seus dados regularmente no Cadastro Único. Procure a prefeitura de sua cidade para mais informações. E quem já perdeu, pode recuperá-la. Basta atualizar as informações no Cadastro Único. Acesse o site da ANEEL e saiba mais. Conheça seus direitos e consuma energia com consciência. ANEEL